Fala galera, aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Brashfoot 2017 e é isso galera, pedem dejo a vocês, deixe o like de vocês aí para ajudar na divulgação do vídeo Sim galera, no vídeo passado a gente conseguiu algumas vitórias, estamos aqui em 7 colocado aqui Com 7 pontos, 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota no campeonato, estamos aqui só com 7 pontinhos O Vitória que é o líder está ali com 3 pontos na frente da gente galera, vou tentar reverter isso aí nesse vídeo Bora ver aqui ó, vamos pegar o Paraná, vai ser aí pela Série A, vamos pegar aqui a equipe do Bragantino pela Copa do Brasil Vamos pegar o Godoy Cruz e vamos pegar aqui a equipe do Crimson galera, se der a gente vai ao jogo de volta aí contra o Bragantino Vamos aqui, vamos aqui contra o Paraná, deixa eu ver, a gente vai jogar dentro de casa, eu não sei se eu Continuo aí com essa formação ou boto outra formação galera, deixa eu ver se eu tenho alguma formação, salvo aqui Deixa eu ver aqui, sim galera, quase eu me esqueci aqui de avisar vocês, estou fazendo um teste aqui de áudio aí Se o áudio ficou muito baixo é porque eu estou testando aí para ver se o áudio fica melhor galera Então, é isso aí, bora aqui pro jogo, a gente tem ó, tem essa formação aqui, formação da galera Ó, essa formação é boa galera, bora com ela aí contra o Paraná, deixa eu ver eu botar aqui, Lucas não, Lucas na direita não Lucas é aqui e vou botar, cadê esse? Christian Borra, Christian Borra pra cá Na zaga, cadê? Mina, 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 aqui ó, Mina aqui E temos volante Douglas, cadê? Michael, Michael, aqui ó, Michael aqui E no ataque aqui é Eric, cadê? Aqui, Eric aqui Ou deixa eu poupar o Eric para a Copa galera, não, ou não, eu não sei Não, vou deixar Eric aí, é que ele não jogou muito bem o último jogo dele, mas bora dar uma Voto de confiança aí, bora, eu acho que tá precisando começar aqui o Gustavo Scarpa aqui no time Mas esse o Eric, ele é muito melhor, então vou deixar ele aí, bocão, vou deixar no banco Esse Eduardo Tarola, lateral, né? Deixa eu ver, que tá mais cansado, tá mais cansado, é Lucas aqui ó Então eu vou levar aqui esse, não, vou deixar esse Bruno Coelho aqui à direita E aí, isso aí, só essa mudança que eu vou fazer, esse vai ser o time Vamos que vamos aí contra a equipe do Paraná, vai ser o jogo dentro de casa com o nosso torcedor Eu vou deixar pelo, pelo meio, é, pelo meio, vamos que vamos contra o Paraná Nossa, ah, não quer aí galera, ah, mesmo, tá faltando um jogador aqui ó Faltando um goleiro, nossa, como é que eu vou pro jogo sem goleiro? Pronto, vou ter ali, vou botar o Alassi aqui, pronto, agora vai Vamos que vamos aí contra a equipe do Paraná E esse galera, rola a bola ali, começa o primeiro tempo ali Contra a equipe do Paraná, 0x0 e é 1x0 ali pra gente Douglas abre pra cá e nesse primeiro tempo é 2x0 ali E aí, Eric, vai mais um pra gente, 2x0 aí em cima do Paraná A gente consegue com a vitória parciais aí, pela série, agora eu tenho que ver ali o Vitória Deixa eu ver, ó, a mina tá cansado, nosso lado, nosso tá cansado Mas que louco aqui, esse Christian Borra Acho que vou deixar mais um pouco aí, esse aí Vamos que vão aparecer em segundo tempo, 2x0 ali pra gente, que até o Vitória Que ó, Vitória vai ganhando também ele de 2, nossa, pro Corinthians, galera Que é isso, Corinthians? Era pra ter ganhado ali o jogo, ó A gente faz mais um ali com o Eric, porra, Eric agora voltou a jogar bem Porque no último jogo ele jogou muito mal Vou botar esse Charles aí, é a esquerda, é a esquerda, vou botar ele aqui E no meu campo Vou botar aqui esse Luciano Dantas aqui, no lugar de Douglas Que tá pendurado ele, tá com 2 amarelo Então vou tirar ele ali e botar aqui na zaga Ou na laterais Vou botar aqui na zaga, ou não, na laterais Não, vou botar aqui na laterais aqui, esse Bruno Coelho aqui na, improvisando aqui na esquerda Esse aí, vamos que vamos para o resto do jogo 3x0 ali em cima do Paraná A gente consegue uma boa vitória aí jogando Jogando em casa, nossa, 3x0 no Corinthians ali, a vitória deles Deixa eu ver, a gente está em... Cadê a gente? A gente está aqui, ó, no terceiro colocado ali com 10 pontos Bora pegar agora o Bragantino aí pela Copa do Brasil Bora ver aqui, ó, a nossa, a gente vem jogando Jogou bem com essa formação aí Então eu acho que vou com ela também de novo Ó, mas vai ser fora de casa, né, galera Vai ser fora de casa mais Bragantino Eu já, ó, vou deixar ela com ela mesmo A gente jogou bem fora de casa, então Fora de casa não, dentro de casa eu vou deixar ela assim, ó Mas tem um jogador muito cansado aqui, esse Eric É, então não vai dar para ele jogar assim Então, bora botar no 4x4, 2x2 Tirar alguns jogadores aqui, ó Vou deixar Eric no banco Vou começar aqui com o Marcos Jr. Meu campo dá para jogar Esse Michael tá cansado, no segundo tempo tirou ele E vou começar aqui com o Rodrigo Becão aqui E vou levar esse... Cadê Luciano Tantas... Não, vou deixar aqui esse Ramon Medes mesmo E eu acho que é, esse aí vai ser o time Não tem muito o que mudar ali Eu tirei só os jogadores que estão muito mais cansados aí Pra gente ir para o jogo aqui, a gente vai pegar o Godoy Cruz pela Libertadores É, cara, vamos que vamos aí contra a equipe do Bragantino Vamos deixar aqui pelas laterais E isso, galera, rola a bola ali Começa o primeiro tempo ali contra a equipe aí do Bragantino A gente jogando aqui fora de casa Bora dar uma olhada aqui É uma célula pra gente Gustavo Scarpa abre pela... Cadê aqui, ó A gente faz um a zero A gente tá jogando pelo quê? Pelo meio A gente tá indo pelas laterais A gente tá indo muito bem no jogo Nossa, eles empatam o jogo ali com o Vitor Bora fazer mais um golzinho Olha, não vai dar ali Um a um no primeiro tempo aí contra eles ali A gente deu uma melhorada assim ali Nesse finalzinho do primeiro tempo A gente tá indo bem Não vou mudar ninguém por enquanto Eu acho que eu dou a linha que eu tenho aqui É, não Bom, aqui vamos ir para esse segundo tempo Um a um ali contra o Bragantino A gente tá conseguindo fazer um golzinho aqui fora de casa Pela Copa do Brasil É muito bom Bora fazer uma mudança Nossa, dois a um ali pra gente Mais um golzinho ali de Gustavo Scarpa novamente ali Bora botar aqui sordosa E bora botar aqui, ó Cadê? É, Ramon Mendes E na zaga Vou botar aqui Não, não Nossa, não Tô, outro zagueiro Então Temos muito o que fazer ali na defensiva Então vou botar aqui no ataque Não, Charles Não Deixar o Wellington Silva mesmo É E tem muito o que fazer Vou botar aqui improvisado aqui, ó Esse Eduardo aqui É, vamos que vamos pro bastante jogo Dois a um ali pra gente Três Nossa, hein Marcos Júnior faz mais um pra gente Três É uma boa vantagem ali Para o jogo de volta Contra a equipe do Bragantino Agora contra o O Cotói Cruz Aqui pela Libertadores Cadê? A gente está aqui, ó Na liderança ali Com sete pontos A gente tem que ganhar Porque o que se o Arsenal do Sarandim ganhar A gente fica de fora E se também aqui O Aliás Vai jogar os dois juntos, né, galera A gente tem isso Se a gente ganhar Ou perder A gente A gente passa em segunda Aqui ainda Mas a gente tem que ganhar Bora ganhar o jogo Aí pra passar em primeiro Pra pegar um time mais fraquinho Pra gente Mas deixa eu ver aqui Não sei quantos jogos Já a gente já fica Deixa eu ver aqui A gente já fez Ah, quatro já faltou dois jogos Ainda aí Pensei que era o último jogo Não é mais fatal do jogo Então Bora botar aqui Vai ser fora de casa Eu vou deixar assim A gente jogou bem aí Jogando aí Fora de casa Contra o Bragantino Mas Apesar que o Bragantino É muito mais fraco Que esse aí, né, galera Então Eu não sei Eu acho que eu vou com ela assim mesmo Ou bota outra forma Da gente, galera Eu vou botar essa aqui Na defensiva Deixa eu ver É, eu acho que eu vou com ela, hein É, eu vou com ela aí Vamos que vamos aí Contra a equipe Do Godoy Cruz Vai ser o jogo fora de casa Deixa eu ver aqui Tem um último mais cansado Pra gente botar Eu não tenho Então Vamos que vamos aí Contra o Godoy Cruz E isso, galera Rola a bola Ele começa Primeiro tempo Nossa, ele já foi expulso Aqui no nosso meu campo O Reguero lá Foi expulso Então ele vai ter que Tirar um atacante desse, hein, galera Deixa eu ver aqui, ó É, eu vou tirar então aqui Esse, o Elton Silva Eu vou tirar o Elton Silva Deixa aqui Eric aqui E vou botar aqui Esse sornosso aqui no meu campo Vão que vamos pro restante do jogo Deixar o combatedor aqui Com ele aqui Vão que vamos pro restante do jogo Zero a zero A gente com a menos em campo aqui Bora Tem uma zero ali pra gente Pensei que a gente ia brigar pelo empate Tem um pênalti ali pra eles Tomara que ele peca Parece confiante Pra bater Mandou a pão Vai perder, vai perder, vai perder Vai perder Gol Empata o jogo ali A equipe aí do Godoy Cruz 1 a 1 no primeiro tempo E nossa Dois a um ali pra eles A gente com a menos em campo O jogo tá muito mais difícil pra gente Deixa eu ver Bora botar alguém Não, né Não tem muito o que fazer aqui É, vamos que vamos pro segundo tempo A gente tá jogando bem Mas ele melhorou muito ali É, vamos que vamos aí pro segundo tempo Dois a um ali pra eles A gente não tá jogando bem Cadê, ó O Allianz e Petro Ele vai perdendo com a sinal de Sarandia ali Não é um placar muito favorável Olha pra gente A galera Não vai acabar Não tem mais o que fazer aqui, ó Então Vou botar aqui esse Marcos Júnior Só pra botar mesmo E Vou botar aqui nas laterais É Vamos que vamos pro resto do jogo Nossa Eu fiz mais um ali É Bem que perdeu aí Jogando fora de casa Contra o Godoy Cruz E agora Bora pegar o Grêmio Pela Série A E bora ver Dar uma olhada aqui na Libertadores Como é que ficou lá a situação da gente A gente ficou ainda Segundo colocado Foi com Eu previ Que seria Pra gente Fazer um jogo ainda A gente Como reverter Esse aí Agora Bora pegar o Arsenal De Sarandia Torcer ele pro Godoy Cruz Ganhar Para Para o Arsenal Cadê Não a gente Nossa Eu pensei que era o Godoy Cruz Que ia pegar o Arsenal Mas a gente Jogo de líder Contra vice líder A gente não pode perder De jeito nenhum Para eles Se não A gente vai ficar De fora Porque o Alianza Petroleira Com certeza Vai jogar A rádio Ali pra cima Do Godoy Cruz Então vamos Que vamos Aqui Vamos pegar Agora o Grêmio Pela Série A A gente não foi Muito bem Com essa formação Então bora jogar No 4-4-2 Deixa eu ver Se eu vou mudar Alguém Douglas aqui Tá cansado E Nosso time Praticamente No meu campo Ele tá cansado Só os dois aqui Que tá bem O ataque também Deixa eu ver Lucas tá cansado Vou deixar ele aí E vou levar Cadê Vou levar esse Bruno Coelho Vou levar esse Bruno Coelho aqui E No meu campo Tá certinho Esse aí Esse vai ser o time Vamos que vamos Contra a equipe Do Grêmio E esse galera Rola Bola Começa Primeiro tempo Contra a equipe Do Grêmio Aqui 0x0 Por enquanto Nesse primeiro tempo A gente jogando Em casa Cadê a Vitória Vitória vai perdendo Ele para a Chapecoense Nossa 11 chutes Contra a terra Eles estão com a posse De bola Estão jogando Ele pelo meio Não Estão jogando Pelas laterais Deixa eu ver Se a gente pode Mudar alguém Aqui Não né Não temos Muito o que fazer Nossa Tá cansado Demais Aqui Nosso zagueirão Aqui Renato Chaves Bora Botar aqui Rodrigo Becão Aqui É Vamos que Vamos Para esse Segundo Tempo Zero Série É Uma Será Para a gente Falta Ali Wellington Silva Dois Será De Eric Boa Tá Funcionando Aqui Aqui Tá Fazer Um Mudança Alemanha Deixou O Jogo Mas Beleza Mas A gente Conseguiu A Vitória Vamos Que Vamos Aqui Bora Pegar O Bragantino Galera Dá Tempo Vamos Que Vamos Contra Bragantino Pela Copa Do Brasil A gente Já Feu Um Jogo Não Foi A gente Já Feu Um Jogo A Foi A Gente Feu Um Jogo Contra A Perdeu A Gente Perdeu Perdeu Ele Perdeu Não Nossa Eu Tava Vendo Coisa Eu Pensei Que De 3 A Zero Mas Foi O Contra A Gente Ganhou Para Ele De 3 A Zero Então A Gente Tá Com A Vantagem Muito Boa Mas Vamos Bora Contar Isso Aí Né Galera Antes Do Tempo Então A A Vai Tem Que Botar Um Time Nem Reserva Titular Então Deixa eu Botar Aqui Primeiramente Vou Deixar Eu Acho Que Esses Dois Atacantes Aí Jogamos Bem Mas Primeiramente Deixa eu Ver Qual É O Jogo Depois Que A Jogar Vamos Pegar Aqui O Cadê O Vitória Que Era O Líder Não Sei Se Ele A Líder Ainda Do Campeonato Deixa Eu Vê Aqui Pela Série A Deixa Vê Se Está Ali Não Cair Estão Ali 4 Colocado Mas Estão Pinho Estou 13 Pontos Empatado Com A Gente Então Vou Tirar Aqui Alguns Jogadores Aqui Da Gente Vou Deixar Nossos Atacantes Eu Não Vou Tirar Vou Pupar Eles Aí Para Jogar Contra Contra Vitória Deixa eu Botar Aqui Esse Edivaldo Aqui Aliás Vou Deixar Ele Pronto Aqui Esse Rodrigo É Cão Vou Levar Esse Renato Esse Ramon Mendes Não Michael Vou Deixar Ele No Segundo Tempo Coloca Esse Luciano Dança Aqui Nosso Garoto Da Base Vou Botar Sornosa E Vou Botar Cadê Tembrido Coelho Na Laterais Aqui E No Meu Campo Gustavo Escapo Dá Então Vou Deixar Cristian Borra Vamos Que Vamos Primeiro Segundo Jogo Pela Copa Do Brasil E Isso Galera Rola Bola Começa Primeiro Tempo Contra Bragantino 1x0 Cristian Borra 2x0 Ramon Mendes Entrou Bem No Jogo 2x0 Em Cima Do Deixa Terminar Logo Esse Primeiro Tempo Contra Bragantino A Gente Tá Jogando Muito Supere E O Time Desde Galera Então Bora Botar Aqui Esse Eduardo E Maicon Vou Tirar Maicon Botar Aqui Luciano Tantas Capitão Vou Deixar Com Rodrigo Vai Contra Quantos Anos 23 26 25 25 25 26 Aqui Marco Júnior Vou Deixar Com Marco Júnior Que É Garota Da Base Esse Aqui Vem De Fora Então Vou Deixar Com Ele Bom Que Vamos Para Esse Segundo Tempo É 3 A 0 Ali Novamente Agora Contra Bragantino Lá O Primeiro Jogo Foi Nossa Quatro Nossa Que Pisa No Bragantino Acho Que Ele Botou A Tima Reserva Porque Já Sabia Que Não Dava Mais Para Reverter Aquele Pra Car Elástico Que Próximo Vídeo Vídeo Vão Pegar O Bragantino Pela Série A Deixa eu Ver Eu Quero Ver Quem A Vem Vai Pegar Na Copa Do Brasil Galera Não É Ali Mesmo Aqui Deixa eu Ver Ó Bora Pegar Aqui Vamos Pegar O Ferroviário Aí Vai Ser O Primeiro Jogo Fora De Casa E Aqui Na Série Estamos Segundo Colocado Aí Rumo A Liderança De Valeu Pelo Like De Vocês Muito Obrigado Pelo Vocês Estão Apoiando Muito Aqui A Série Do Breast Fute Então Esse Se Vocês Apoiando Mais E Mais Eu Vou Me Esforçar Mais E Mais Para Trazer Os Vídeo Então Então Isso Galera Vou Ficando Por Aqui Pedindo Se Se Inscreva No Canal Deixe Like Compartilha Na